Oi, aqui quem fala atrás das câmeras é a Flávia Ribeiro e você tá no cafezinho francês Expresso. Hoje eu quero mostrar bem rapidinho o pavillon de Zelou da cidade de Nojant-sur-Mar. Este edifício foi a primeira subprefeitura de Valdemar, quando este departamento foi criado em 1968. Hoje a casa abriga os serviços administrativos da cidade e é onde trabalham os políticos, por isso ela se chama Pavilhão dos Eleitos. A linda maison burguesa foi construída no início do século XX no estilo Art Nouveau. Suas marquises e os vitrais do seu jardim de inverno representam o antigo Chateau de Botet, um castelo que foi construído em Nojant em 1375 e destruído em 1626. A casa e os jardins são abertos ao público e a visita é gratuita e vale a pena, porque a arquitetura é belíssima e os vitrais são cheios de detalhes e cores que impressionam. Bom gente, então é isso, deixa pra mim o seu like e também o seu comentário. Você visitaria essa casa? Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, eu te convido a ir lá no Youtube e se inscrever no canal, porque toda semana eu posto vídeo novo por lá. Agora, se você já está aqui no Youtube e está inscrito no canal, vai lá no Instagram e me segue por lá também. Eu fico por aqui, biso e au revoir! Tchau! 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 Tchau!